Quem foi convidado para prestar esclarecimentos a respeito da falta de iluminação pública em diversos bairros de Patos de Minas foi o secretário municipal de obras urbanas, Paulo Henrique Caixeta. Ele esclareceu que o município tem conhecimento da situação e que trabalha para que a empresa responsável pela manutenção cumpra com o contrato. A câmara nos convocou, na verdade, para falar um pouco sobre a questão da iluminação pública da cidade. A Secretaria de Obras sabe, tem ciência que estamos com várias reclamações. Nós levantamos hoje um número de 790 reclamações represadas desde o mês de abril. Então nós temos aí abril, maio e junho. São muitas reclamações. E a gente tem atuado junto à empresa no sentido de advertir e de punir, inclusive. Porque a gente precisa que eles atendam o contrato que foi firmado com eles. E isso não vem acontecendo. Então o nosso objetivo é fazer com que eles cumpram aquilo que está em contrato. A justificativa seria que a empresa diminuiu o número de funcionários, o que tem prejudicado a qualidade e a agilidade das manutenções. Quando a gente teve a troca do aplicativo, eles começaram a jogar essa responsabilidade para o aplicativo. E a gente mostrou para eles que não é esse o problema. O problema não é o aplicativo. O problema é que eles reduziram as equipes que estavam trabalhando. E aí, consequentemente, foi aumentando o número de lâmpadas apagadas. E que a gente sabe que está extremamente alto. Então o nosso papel agora é cobrar, fiscalizar e fazer com que eles aumentem esse efetivo para que a gente volte a ter uma cidade iluminada. E aí, a gente vai ter um número de lâmpadas apagadas.